O Lula padeceu daquele fenômeno humano, embora para estadistas isso seja indesculpável, que é popularidade demais, bajulação demais, incenso demais, poder demais, virou um deus, perdeu os amigos que tinham autonomia crítica perto dele, o Márcio Tomás Basto, o Gusto Chiquem, um cara que andou na camagem da rainha da Inglaterra, tendo a origem modesta que ele tem, enfim, de repente vai bater na cadeia e fica ali isolado por mais de 500 dias. São Paulo deu 70% dos votos ao Bolsonaro no segundo turno. O Rio de Janeiro, que deu muitas vitórias ao Lula, deu 70% de votos ao Bolsonaro no segundo turno contra o PT. Minas Gerais, que deu vitória para Dilma, uma desconhecida que o Lula impôs pela popularidade dele, sem nenhuma vivência, as pessoas vão votar por causa do Lula, etc. Se isso não for verdade, que caia a minha língua. Estou falando coisas rigorosamente que o testemunho de milhões de brasileiros podem vir em meu socorro. Pois bem, de repente, 70% de Minas votam no Bolsonaro contra o PT. E tudo bem? Agora, de repente, para o Lula, esse povo, que era um povo que votou conosco a vida inteira, vira fascista, chama o povo de gado. Esse é o problema. Ficou poderoso demais e começou a ficar descuidado. E não é corrupto por causa de uma porcaria de um sítio em Atibaia ou de uma porcaria de um apartamento fuleira numa praia que não é a mais elegante de Guarujá. Não é isso. Mas e aí? A gente faz o quê? Vai votar em quem? Moro, Hulk, Lula? O que você tem a dizer? Moro não tem partido. Só em abril do ano que vem nós vamos saber se ele vai se filiar ou não, que é a condição de ser candidato. Aí o Hulk... E os dois estão na pesquisa. E não são Lula nem Bolsonaro. Ah, o Dória. O Dória está numa contestação profunda, com dificuldades graves em São Paulo. Fez um movimento drástico agora que baniu o DEM da sua aliança. Só quem está com a vida ganha sou eu. Sou eu. Sou eu. Meu partido está organizado, eu não dependo de nada. Diante disso, Ciro, numa boa, eu faço um compromisso diante aqui das câmeras. Muita gente vai estranhar, mas eu faço um compromisso. Que na próxima eleição eu vou votar no Bolsonaro. Ih!